Eu acho que você gostar, você precisa de uma vitória do nosso Deus. Eu acho que você gostar é esse Deus que você encontrará. E você não venha deixar mais o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pode ser dado. E assim eu agradeço a sua oportunidade, em nome de Jesus. Eu lembro de todo mundo da família, porque o nosso Deus, ele é Deus de pés, ele é Deus de longe. Ele é Deus que traz e manda vitória. Levanta a sua mão, o ser do Senhor, e você vai apresentar alguém da sua voz. Amado Deus, nós estamos na sua presença, Senhor, nesta tarde, Senhor Jesus. Nós com o nome do Deus, nós com a gente que não conhece a palavra, que eles estão nos financiando. Senhor Jesus, vinha, Senhor Jesus, vinha, Senhor Jesus, vinha, 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 vinha. Vinha, Senhor, vinha, 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 A minha igreja pode se assentar Nós vamos ouvir também o testemunho Pela nossa irmã, amém? Conta aquilo que Deus tem feito Aquilo que Deus tem trabalhado Na sua vida, amém? A minha igreja é motivo de grande alegria, né? Eu há muito tempo, né? O Senhor disse que Deus te abençoe Desde criança, né? Eu tenho servido ao Senhor Muitas das vezes nós pensamos lutas, né? Muitas das vezes os nossos filhos vão se desviando Vão ficando no caminho Mas nós temos que sempre ser A sua vida, amém? Sempre marchar Não importa a luta que entramos, né? Hoje eu posso agradecer ao Senhor Minhas filhas foram voltando para Jesus O meu pai entregou 21 anos Desviado por o caminho do Senhor E hoje eu posso agradecer a Deus, né? Que hoje eu e minha casa servimos ao Senhor Mas não foi fácil Muitas das vezes eu ia chorando para a igreja Só assim, né? O três filhos e o marido Mas hoje eu vejo que a minha vitória fosse grande Eu sei que eu tenho um valor muito grande do Senhor Porque eu perceberei Que eu vivi com Jesus E hoje eu sou grato ao Senhor Nesses meses que ele tem dado, né? São muitas vezes E a minha vitória é uma vitória E eu tenho um sofrimento Eu não morava com o nosso, não dava certo Eu não morava com o nosso, não dava certo E eu sei que eu amo ao Senhor O Senhor Minha filha é essa tua, Jesus, né? E um dia eu vim aqui na igreja Eu sou o meu irmão Minha filha não dormia à noite A noite inteira aquela coisa fazia barulho E eu ficava, eu buscava por Jesus Minha filha não dormia à noite Mas um dia eu vim aqui Jesus buscou o meu irmão E falou comigo Que naquele dia E a calma tempestade Naquele dia em diante Eu tentava me sofrer no feriado, né? Tava minha filha e uma amiga dela conversando na sala E eu fingi que eu estava dormindo Minha filha falou pra mim e uma amiga dela Olha, filha Faz muito tempo que eu não dormia Como eu dormia essa noite? Eu sou grata ao Senhor Daquele dia em diante Deus preparou meu esposo pra minha filha, né? Um moço crente Hoje ela mora em São Paulo Eu agradeço ao Senhor Hoje ela é feliz Tem um lar, é constituído por Deus Eu agradeço a oportunidade Em nome de Deus Você pode levantar com a mão e glorificar o Senhor Muitas vezes, irmão, você está olhando Parece que não está acontecendo nada Você está olhando Parece que a coisa não está adiantando em nada A Bíblia diz em Igreja de Acha, capítulo 3 Tudo tem um propósito Tudo tem um tempo determinado O Senhor é aquele que ouve O Senhor é aquele que responde Basta simplesmente nós confiarmos no Senhor Nós estamos com um problema de som, né? Fazendo assim, nós vamos de andamento no culto Que nós temos horário E a irmã Regina Géssia vai louvar o Senhor na garganta mesmo E você vai adorando ao Senhor aí Logo após a irmã Regina Géssia Nós estamos fazendo mais uma oração Amém? Mas continua confiando Colocando na presença do Senhor Porque Ele é aquele que responde Ele é aquele que cumpra da nossa vida Amém? Quero saudar a igreja para o Pai do Senhor Jesus Estou feliz nesta tarde Por poder estar aqui Eu vim nesta tarde buscar a bênção Tenho certeza que eu vou levar Amém, irmãos? Vou louvar o Senhor e os irmãos Orem As vezes a luta é tão grande Parece que não faz resistir Olha para um lado e para o outro Pensando em fugir Mas toma tua espada E entra nesta batalha Porque o chameleiro Jesus É quem te conduz Ele nunca falha Quando saíres a peleja Com todos teus inimigos E vires cavalo e carros Não tenha medo Porque o teu Deus Estará contigo O teu braço forte Guiará teus filhos Quando saíres a peleja Com todos teus inimigos E vires cavalo e carros E vires cavalo e carros Não tenha medo Porque o teu Deus Estará contigo O teu braço forte Guiará teus filhos Guiará os teus filhos Guiará os teus filhos O Senhor é homem de guerra Não há o que não possa fazer Fecha a boca do leão Pai de ti o campeão Ele tem todo o poder Então não tem mais nada Tua vitória é chegada Teus inimigos cairão Todos verão Que o nosso Deus não tardar Quando saíres a peleja Todos teus inimigos E vires cavalo e carros Não tenha medo Porque o teu Deus Estará contigo O seu braço forte Guiará teus filhos Quando saíres a peleja Todos teus inimigos E vires cavalo e carros Não tenha medo Porque o teu Deus Estará contigo O seu braço forte Guiará teus filhos Guiará teus filhos Guiará teus filhos Aleluia Nós queremos Você pode ver que esse hino Ele tem uma mensagem muito bonita Que o Senhor nos guiará Igreja, vamos nos colocar em pé Aleluia E eu vou pedir para Nós vamos orar Você vai orar agora pelo seu lar Pela sua vida Isso é uma coisa que o inimigo Tenta sempre impedir Irmão É a bênção dos lares Eu estive dois dias fora ali Num trabalho de lições E nós podemos ver Muitos lares estão carentes Não gusta a tua mão Liga teu pensamento no trono Você vai orar pelo teu lar Pelo lar de alguém Da tua família Irmão Não tenha pressa De parar de orar Amém Liga teu pensamento no trono Abre a tua boca A tua culpa pode mudar A história da tua família A coração pode mudar A história do teu casamento A tua vida pessoal A tua vida espiritual Então abre a tua boca Liga teu pensamento no trono Porque quem tem que te dar a bênção Já está aqui Quem tem que te dar a vitória Já está aqui Quem tem que responder A tua oração também Já está aqui O que vem depois É só bênção É só bênção Mas o que tem que te fazer Com você Ele já está aqui Liga o teu pensamento no trono Porque a distração Faz o crente perder a bênção A curiosidade também faz O crente perder a bênção Mas a fé Traz a bênção de Deus Para a tua vida Levanta tua voz Aleluia Você vai orar pelo teu lar Nós temos nesses dias Apresentado muita coisa Mas é o nosso lar Que nós temos que apresentar também Maravilhoso Deus E eterno Pai É no nome do Deus Viva Vem a tua boca E como é chorar Tua libertação É oração E louvor Vai abrindo Não tenha pressa De parar de chorar Vai colocando A tua necessidade Vai pedir o Senhor Repreendido Daquilo que está paralisado Daquilo que está louco Daquilo que não tem vida Da tua família Daquilo que não tem fruto Essa tarde de Deus Vai mudar a história Vai colocando É culto e libertação Aquilo que está paralisado Aquilo que não anda Aquilo que não tem mais produtividade O Deus que nós servimos Ele liberta Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nesta tarde Eu quero apresentar A minha vida O meu lar Na comunhão Com o esposo Com a esposa Do lado ministerial Do lado financeiro Do lado sentimental Senhor Aquele amor Que nos vai de festa Nós só vivemos A festa É tarde de libertação É tarde de mudança É tarde de paz A ordem divina Na nossa vida Senhor Senhor Agora 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 É o nome de Jesus Nós intercedemos Por cada Por cada É o nome de Jesus Que nos vai A vitória Nossa A vitória Na igreja Glória Amém Ele é posto Ele é posto Ele não tem fila Ele não está No lugar Mas nesta tarde do meu inferno é o que passa nós vamos orar pra que Deus tira tudo aquilo que dá a nossa vida e Ele vai dar a vitória do meu oito o Senhor diz o Senhor eu tinha uma vez porque ele se criou e entrou e eu louco a Deus porque o Senhor vai te fazer isso se eu comece a dar a misericórdia na coxa te mostra na Bíblia que não é prova de Deus não é você que está paralisado, parou a fé para não crer, acostumou mas o curso de libertação é pra libertar tudo aquilo que está parado e carinhando a presença do Senhor amém eu também saúdo a todos os nossos papais do Senhor Jesus amém Ele abre e ninguém fecha Ele fecha e ninguém pode abrir o Seu nome é Jesus Cristo e Ele está presente aqui Ele abre e ninguém fecha Ele fecha e ninguém pode abrir o Seu nome é Jesus Cristo e Ele está presente aqui Ele diz Ele diz Houve silêncio no céu procurava-se alguém que pudesse abrir o livro e não havia ninguém ninguém com capacidade para tal coisa fazer porque para fazer isso foi preciso alguém descer João viu isso na visão e começou a chorar Mas apareceu o herói, herói do abrigo de Judá Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém pode abrir Seu nome é Jesus Cristo, ele está presente aqui Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém pode abrir Seu nome é Jesus Cristo, ele está presente aqui Se você quer que ele abra, uma porta pra você Ele abre qualquer porta, é somente você crer Se você quer que ele fecha, a bandeira da pressão A janela da princesa e toda a circulação Sobe a voz do seu joelho, permaneça no lugar Lame ao Senhor a glória, que a vitória tem de lá Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém pode abrir Seu nome é Jesus Cristo, ele está presente aqui Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém pode abrir Seu nome é Jesus Cristo, ele está presente aqui Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém fecha, ele fecha e ninguém fecha e ninguém faz Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém pode abrir O Seu nome é Jesus Cristo e Ele está presente aqui Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém pode abrir O Seu nome é Jesus Cristo e Ele está presente aqui Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém pode abrir O Seu nome é Jesus Cristo e Ele está presente aqui Ele abre e lhe fecha, ele fecha e ninguém pode abrir Mas o nome é Jesus Cristo e Ele está presente a ti Amém, vamos confiar porque o Senhor é fiel, justo e verdadeiro Vamos ouvir a carne também, que ela vai adorar o Senhor Glória a Jesus, amém Vamos ouvir a carne também, que ela vai adorar o nome do Senhor Glória a Jesus Cristo e Ele está presente a ti Glória a Jesus Cristo e Ele está presente a ti Glória a Jesus Cristo e Ele está presente a ti Glória a Jesus Cristo e Ele está presente a ti Glória a Jesus Cristo e Ele está presente a ti Glória a Jesus Cristo e Ele está presente a ti Glória a Jesus Cristo e Ele está presente a ti Glória a Jesus Cristo e Ele está presente a ti Aleluia! Aleluia! Deus é meu caminho pra você passar A cama que Deus está de afluir no mar Aleluia! Glória a Deus! Ele criava seus anjos pra mentir no lugar A Deus te esquece como está a lutar Aleluia! Aleluia! Ele criava seus anjos pra lá E nós não conseguimos dar a honra de honra! O meu Deus! Oi, meu Deus! Mando mais quente, entrega-os, oh Senhor! E com os clientes, o seu modo de agir A paciência, ele possui para nossas filhas E com as coisas que ele faz, ele tem a ver A paciência, ele possui para nossas filhas A paciência, ele possui para nossas filhas E com as crianças, a gente está batido A paciência, ele possui para nossas filhas A paciência, ele possui para nos deixar A vitória é sua A paciência, ele possui para nossas filhas Amém! 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 Oh, aleluia! Ele é Deus! Você crê que Deus pode abrir porta pra tua família nessa tarde? Você crê que Deus não vai fazer algo além do que você possa imaginar? Se coloque em pé, nós vamos orar somente pra Deus abrir porta. Talvez é a porta do emprego que você precisa. Talvez é a porta do milagre que você precisa. Enquanto ela louvava, o Senhor falava algo comigo. Porque essa tarde Ele quer abrir porta. Levanta tua mão. Pensa na necessidade que você precisa. Nós estamos aqui no objetivo. Nós vamos orar específico agora. Eu não sei se é desemprego. Eu não sei se é cura. Eu não sei o que você precisa. Mas o nosso Deus, Ele abre porta. 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 e ele abre porta. Ele abre porta. A boca. Ele abre porta. Ele vira em oração do irmão E a pessoa não contesta nada dele Por que ele não vira a palavra? Você falou, Josué, pega o povo Fala pro povo santificar Fala pro povo agarrar Porque amanhã eu vou fazer milagre Quando o povo se uniu em oração O jornal se abriu Mas o povo adorou Ele falou, Josué Fala pro povo rodear o mundo Sete vezes Mas não era só uma atitude Era pra rodear e curar Não era só Josué Era o povo também A tua vitória muitas vezes Está na tua mão, irmão A tua vitória vai tentar Não você enclamar Você pagar o preço da tua oração E nós vamos orar Enquanto ela louvava Enquanto a minha irmã mozou de louvar O Senhor disse comigo Eu vou abrir porta aqui hoje E eu creio que ele vai abrir porta Porta de milagre Porta de salvação Porta de paz Tem gente aqui que entrou preocupada Perturbada lá dentro Eu estava ali Quando eu era verdadeiro Eu cortei muita conversa Eu gosto de ligar Meu pensamento no truma Porque eu sei que Deus tem algo A falar conosco E o Senhor vai tirar toda a confusão Quem sabe a porta da paz Que você trouxe na tua casa E hoje Deus vai abrir essa porta Vai arrancar a confusão lá dentro Aleluia A coisa boa é servir os nossos poderosos Porque o que você não sabe Ele ensina O que você não tem Ele coloca O que você não sabe Ele te conduz Levanta tua mão Porque vai ouvindo a oração A porta vai se abrir A porta vai se abrir No nome de Jesus No nome de Jesus E você vai passar por ela De cabeça erguida Porque está lavado A porta vai se abrir Aquele que joga Aquele que está ocupado Olha aquele que está jogando Providência Abre-se A porta da ponta Não é forte de escape Não é de solução Olha o nome de Jesus Repetou a porta e vai olhando Vai olhando Aquele que está indo Registrado Não é pico não É registro mesmo É coisa boa É o barco dessa luta Vai abrir agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo embaraço Todo embaraço Que inimigo tenta colocar Vai bater Retirada É no nome de Jesus Aquele que precisa Salvação É comunhão No seu lar Oh Aquele que precisa Do renovo Dentro do seu lar Aquele que precisa De um milagre financeiro Entra nessa tarde Entra para ir Entre a sua vitória Que eu quero Vamos dizer A salvada Tu é aquele que nos conduz Aquele que nos leva Que ia ter a vereda Da justiça Que ia pai Como tu guia O povo do deserto De maneira Que o dia Tu mandava A nuvem A mãe De uma coluna De fogo Mas tu mandava Tu guia É no nome de Jesus É no nome de Jesus A vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa Peça sacudida Peça transbordante Para que o índio Veja a diferença Do teu filho No meio do teu povo É no nome de Jesus Aleluia Pode-se acertar E toma a porta A tua vitória Em nome de Jesus A nossa irmã Do aniversário Está fazendo as apresentações Amém E você continue adorando Ao Senhor O povo glorificando Tomando o poço da porta Aleluia Deus Quero apresentar A mim Acho que é um casal A mim Da Assembleia de Deus Da Primaverde O Silma 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 Elma Selma Selma E Camilo Né E a gente vai A ideia Lucila Batista Renovações Igual O que que é A nossa irmã Então vamos dizer Bem-vindo Em nome de Jesus Deus Amém Que possa estar Sempre conosco Aquilo A sua história De Deus Até o filho Da nossa irmã Indiana Né Também Tá aí Filho da irmã Né Seja bem-vindo Em nome de Jesus Amém 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 Eu sempre quero O irmão Que está nos visitando Dê um abraço Senhor Dê um abraço Seja bem-vindo No nome De Jesus Amém A nossa irmã Marilda A irmã Alves Ela vai estar Adorando Ao Senhor Enquanto ela Dora ao Senhor Você São os irmãos Com a paz Senhor Amém Para mim Para mim é motivo De bastante alegria Vamos estar aqui Para adorar É bem-vindo No nome Santo Do Senhor Eu vou aqui Rapidamente Relatar Um testemunho Que aconteceu Na minha casa Essa semana Eu estava com a minha filha Com um problema Na vista E a semana passada Eu levantei Na segunda-feira E fui correndo Para um socorro Para ver o que Estava acontecendo Ela falou Para mim Que não estava Enxergando nada De uma das vistas E piscava muito E a minha filha Eu não estou enxergando E eu falei Jesus tem misericórdia Nós oramos no sábado No domingo E a menina não melhorava Aí na segunda Eu fui levando Para um socorro Irmãos Mas era que Deus queria mostrar O que ele tinha feito E eu não estava entendendo E na sexta-feira Ela veio para a vigília E ela falou para mim assim Mãe Eu vou com a senhora Na vigília Falei Tá bom Foi no primeiro dia Da campanha E ela falou assim Eu vou lá Nem que eu durma Mas eu vou Buscar a minha bênção Vou buscar a minha cura Mãe Eu creio Falei Amém É assim que eu tenho ensinado Teus filhos Irmãos E a fé da menina Foi tão grande Ela usa óculos E ela estava usando Um grau e meio E o médico Falou para mim Que quando passasse seis meses Ela ia usar três graus Que era só para ela acostumar Que tinha que trocar Não tinha jeito E já tinha passado oito meses Eu não pude trocar o óculos Fiquei por isso mesmo Falei Jesus Estou esperando a oportunidade Para me trocar E aí Quando ela passou mal Eu falei Meu Deus É a troca do óculos Que eu cheguei no pronto-socorro O pronto-socorro falou assim Ela vai para o posto agora Eu vou ligar lá Que eles vão dar uma vaga Cheguei lá Não tinha vaga Eu fui lá Falei com a diretora do posto Ela falou assim para mim Eles vão te dar a vaga Pode descer Eu estou ligando lá Quando eu liguei Quando eu desci Tinha vaga Ela passou O médico olhou assim para mim E falou assim O que ela tinha mesmo Eu falei Isso e isso e isso Ela falou assim O grau do óculos dela Eu vi qual que é Mas ela não precisa nem usar esse óculos Porque ela não tem nada nas listas Irmão Você foi pela glória E o óculos analisando do Senhor Porque ao passar no médico Ela não sentiu mais nada Então ela só para mim saber Que ela não ia usar mais óculos Irmão Isso é o poder da fé Irmãos Eu agradeço a Deus Porque Deus além de ter me ensinado Ele tem me dado graça Para ensinar os meus filhos Ainda que com falha Porque nós todos temos falha Mas o Senhor irmãos Ele olha para a nossa sinceridade E eu quero irmãos Estou lutando para melhorar E se eu não melhorar Os irmãos me ajudem E olhem por mim Para que o Senhor me aperfeiçoe Eu vou louvar a mão de santo do Senhor A sua luta é grande Mas grande vitória vem As lutas só vão cessar Quando estivermos no além Jesus foi muito milhaço Mas em silêncio ficou Derrotou o inimigo E sofre a morte e triunfou É preciso falar pouco Para a vitória ganhar Fecha a tua boca E veja o anjo da bênção É varão de fogo Com os pés renocentes Com olhos ardentes Espada na mão É glória que vai É glória que cai O inimigo sai E não volta mais É varão de fogo Com os pés renocentes Com olhos ardentes Espada na mão Derruba as muralhas E quebra as barrigas E as tensões As correntes Façam forte mão É varão de fogo Com os pés renocentes Com olhos ardentes Espada na mão É que é o que me entrega O nome da igreja É filho do Senhor O nome do Senhor Aleluia É que é o que me entrega Que é o que me entrega Tem coragem, a batalha vai ganhar, com fardo fica de fora, rebelde não pode entrar, o que tem a vida torna nunca vai participar, murmurador preguiçoso, errou que faz divisão, Deus manda pelo conserto e um anjo com brulho na mão. É varão de fogo, com os pés reduzentes, com olhos ardentes, espada na mão, é glória que vai, é glória que cai, o inimigo sai e não volta mais. É varão de fogo, com os pés reduzentes, com olhos ardentes, espada na mão, derruba as muralhas e quebra as barreiras, desfaz as correntes com seu batimão. É varão de fogo, com os pés reduzentes, com olhos ardentes, espada na mão, é Deus e mistério no meio da igreja, o Espírito Santo no seu coração. A vitória é daquele que está pronto pra lutar, pra quem usa dia em dano, a derrota vai chegar. É varão de fogo, com os pés reduzentes, com olhos ardentes, espada na mão, é Deus e mistério no meio da igreja, o Espírito Santo no seu coração. É varão de fogo, com os pés reduzentes, com olhos ardentes, espada na mão, é Deus e mistério no meio da igreja, o Espírito Santo no seu coração. É varão de fogo, com os pés reduzentes, com olhos ardentes, espada na mão, é Deus e mistério no meio da igreja, o Espírito Santo no seu coração. É Deus e mistério no meio da igreja, o Espírito Santo no seu coração. Glória a Deus e mistério no meio da igreja, o Espírito Santo no seu coração. E por causa de vós, dependerei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida e do campo. Não vos será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, né, está dizendo para nós, trazer dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida financeira abençoada, mas para que isso aconteça, Ele deixou essa ordem para nós. Trazeri dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Em trazer os dízimos e oferta à casa dEle, Ele vai repreender o devorador da nossa vida. Porque o inimigo quer destruir tudo o que nós temos. Ele tira do nosso coração o desejo de ofertar, tira do nosso coração o desejo de trazer os dízimos, para que Ele possa agir na nossa vida, fracassar a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira. Ele quer destruir tudo, quer que nós não tenhamos condições de nada. E se nós ouvir a voz dEle, quando Ele impedir de nós dar o dízimo, nós seremos um fracassado. Aí não vai ter jeito de Deus repreender o devorador. Não é pastor, não é missionário, não é missionária, não é obreiro, não é membro nenhum que repreende o devorador. Deus diz bem claro, é por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Por causa de vós, Senhor fiel, Deus repreende o devorador. E todo mundo vai ver que nós somos uma nação abençoada, uma nação deleitosa, porque Deus vai nos abençoar. Então não vamos deixar que o diabo venha tirar do nosso coração o desejo de fazer o que Deus pede. Trazer o dízimos e oferta na casa de Deus. Certa frente diz que o homem, é real isso, ele diz que ele comprou um porco e disse, se esse porco ficar gordo e grande, eu vou dar metade na casa de Deus. E diz que aquele porco ficou tão grande, irmãos, que era daqueles porcos grandes. E quando ele indica que ele foi matar o porco, ele olhava, ah, mas esse porco está muito grande, eu não vou dar metade, não está muito grande essa metade. Foi indo, logo ele percebeu que era satanás. Ele disse, diabo, se você começar a perturbar, eu vou dar o porco inteiro. Aleluia. Então nós temos que ser vigilantes, ser prudentes na hora de ofertar, porque Deus tem bênção ao grande favor em nossa mão. Mas nós temos que ser sábios, ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus e não dar crédito à voz do diabo. Vamos ficar de pé e vamos orar para as nossas finanças. E depois a irmã Fran vem louvar ao Senhor, enquanto a irmã Joel vai tirar as ofertas. Senhor a Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, peço ao Senhor e abenço a vida financeira de cada um de nós que aqui estamos. Senhor, repreende toda a fúria do diabo, toda a nossa vida, toda a fúria dele de impedir nós de dar os dízimos e a oferta na casa do Senhor. Porque o Senhor, papai, prometeu, repreendeu o devorador da nossa vida. Que nós não venhamos a gastar na farmácia, que nós não venhamos a gastar naquilo que o diabo quer estragar no nosso carro, na nossa bicicleta. Que o Senhor venha dar força para nós, que nós venhamos a ser fiel, que nós venhamos a ter saúde, ter tudo o Senhor que é nosso guardado pelas mãos do Senhor. E o inimigo não venha ter, faz, força para tocar no que é nosso. Porque nós, quando ele vir tocar, o anjo do Senhor chegará perto de nós e mostrará a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E o inimigo tem que sair, porque nós estamos fiel ao Senhor. E eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. O inimigo investe muito pra derrotar o cristão Só que Deus contempla tudo e sofre revelação E vai expulsando ele e tomando morte à frente Satanás tem que colocar pó, ele gosta do pé de frente Ele é a glória e rica, Deus opera, Deus vacina Deus revela a sua glória, maravilhas ele vai Quando o crente glorifica, ele salva, ele cura Seu poder ninguém segura, esse Deus é bom demais Nos diários que vivemos, ele deve apelhar A volta de muitos crentes, que já não quer glorificar Só que o rio do Espírito, a vida está a correr Quem me apunha dentro do rio, vai ser cheio de poder Quando o crente glorifica, Deus opera, Deus vacina Deus revela a sua glória, maravilhas ele vai Quando o crente glorifica, ele salva, ele cura Seu poder ninguém segura, esse Deus é bom demais Muito já não crê em Deus, faz o milagre total E procura medicina, quando está passando mal Não conhece o poder, não conhece o poder Não conhece o poder, ele está em suas mãos Não conhece o poder, ele está em suas mãos Ele faz o seu poder melhor, que qualquer religião Quando o crente glorifica, Deus opera, Deus batiza Deus revela a sua glória, maravilhas ele vai Quando o crente glorifica, ele salva, ele cura Seu poder ninguém segura, seu poder ninguém segura A vitória é desse povo, o que Deus já prometeu E não mudou a checa da carne, o que Deus já recebeu A sinatura de Deus, é um cheque visado Sabe que a tua vitória é a derrota do diabo Quando o crente glorifica, Deus opera, Deus batiza Deus revela a sua glória, maravilhas ele faz Quando o crente glorifica, ele salva, ele cura Seu poder ninguém segura, esse Deus é bom demais Aleluia! 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 Ele fala que não tem que ser de mim Mas ele até tem que ter uma coisa que não é na hora de dar E fica passando um vácuo porque não tem que ser de mim Às vezes ele viaja com alguém que não é do Paraguai Porque não tem que ser de mim Você tem que entender a importância do que é ter de ser de mim Porque muitas vezes acho que ter de ser de mim Ele também milita por diálogo Quanto tipo de demônio a gente disse Mãe, esta é a Bíblia consciência que você precisa ter de ser de mim O juízo capítulo 6, quando Deus já adotou o Gideão Havia demônio que agiu no esforço de Deus E ele disse, não, você seria puxado não Você podia pôr outra? Ele agia sutilmente O Espírito Irã nunca vai ser puxado Ele vem a ser te gravado, te servir de tudo Com indica nada Você põe a mão e ele está bem Você está entendendo? Agora quando Deus te mostra o que é Vamos ver com a soleta Entrando uma mentira que ela fala Aí ele cai para o pé Você está entendendo? Mas ele tem que ter de ser de mim Ele não sai de impulsão de mim Ele sai de uma verdade de Deus te orientando Às vezes a alma está acontecendo Olha ele do teu lado, você tem que ter de ser de mim E o Senhor te dá no nome de Jesus E nós vamos olhar para o Senhor Não foi ordenado A nossa vida O que o povo de Israel era a principal Do que eles tinham Eles buscavam O discernimento Espírito A maravilhosa Deus ia ser a vontade Era como um de Jesus Na verdade É caso de vitória É caso de Deus Que é a igreja que a gente não me precisa É para a igreja que o Senhor 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 Vai ter a mão com a mãe, vai ter um ser de falsa, vai ter um sacerdolido, vai ter uma caminhada aqui, irmão. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. A forma não posse nessa parte da vitória, da presença do Senhor, da nossa vida sexual, da nossa vida, pai, que enxergue ao. O nosso ar, o nosso ar, o nosso ar, o nosso dia a dia. O meu irmão, o meu irmão, o nosso ar, 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 o nosso ar. O nosso ar, o nosso ar, o nosso ar. O amor de Jesus, é o nome de Jesus. Capítulo 15. Deus adiciona Abrão e promete seu filho. Vamos colocar em pé Gênesis, capítulo 15. Vamos ler o outro versículo. Diz assim, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandissíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me ajude, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, é o namaceno que ele exerbe. Diz mais Abrão, eis que o meu irmão tem estado semente, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse, olha agora para os céus, quantas estrelas se as podes contar. Diz-lhe, assim será a tua semente. Creio ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Amém? Feche os teus olhos agora, eu vou orar. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Mestre Tatiara, e Deus, na tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa se me titular, abençoando cada vida, aprende-nos a nossa mente, o nosso entendimento, para que o Senhor está me perdendo a tua palavra. Senhor, pois tu és um segundo esse lugar, tu és aquele que tem a tua presença, e o teu trono, o nosso coração. Toda a honra e toda a glória, seja a graça a ti. Nós somos, Senhor, os teus servos, e estamos reunidos aqui, para te adorar, te glorificar, para ouvir, Deus, a tua voz nesta tarde. Envolve-nos com a tua glória, derrama sobre nós, porção do ramo do teu poder, enche-nos do teu Espírito, Deus, Senhor, e que o abriga na boca, e seja a nossa palavra com confiança, para que possa fazer notar o mistério do Espírito. Assim, Senhor, nós te pedimos, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, quando eu estava, orando a Deus nesta tarde, e meditando numa palavra, e esta palavra, Deus falou forte no meu coração, sobre a vida de Abrão. Aqui no capítulo 15, Deus promete, que daria um filho, um herdeiro, que o morto, ele exerce, não seria, o seu herdeiro, mas Deus daria um filho, a Abrão. Nós vemos aqui, Deus animando, Abrão e dizendo, olha agora para os céus, e contas as estrelas, se as pode contar, assim será tua semente. Olha o capítulo 13, e o versículo, o capítulo 13, e o versículo 16, diz assim, E farei a tua semente, como cor na terra, de maneira que, se alguém puder contar, o cor na terra, também a tua semente, será contada. Mas ele não tinha, um filho, ele já era, velho, aproximadamente, de quase 100 anos, Sara, tinha 90 anos, e ainda estere, não podia gerar filhos, mas Deus havia dito para ele, que lhe daria um filho, um herdeiro. Eu quero pregar, baseado no tema, Deus faz acontecer, aonde não está acontecendo. Se você vem aqui, nesta tarde, você tem buscado, algo da parte de Deus, algo ainda não tem acontecido, na tua vida, você prega, você canta, você faz a obra, mas você, tem algo, que ainda, não aconteceu, na tua vida, você tem orado, ao Senhor, já faz, muito tempo, que você está orando, mas a palavra de Deus, para você, é esta, não desalinha, Deus faz acontecer, onde não está acontecendo, Deus, pode abençoar, da mesma maneira, como ele abençoou, a Adão, nós vemos, que aqui ainda, Deus não havia, mudado o seu nome, no capítulo, 17, a pessoa vinha, no capítulo 17, de Gênesis, em um versículo 17, então, caiu, uma parânea, nós vemos, que aqui, Deus já havia, mudado o seu nome, sob o seu rosto, e riu-se, e disse, no seu coração, a um homem, de 100 anos, há de nascer um filho, e conceberá, Sara, a idade, de 90 anos, e disse, Abraão, a Deus, tomara, que viva, Ismael, diante do teu rosto, e disse, Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará, um filho, chamarás, do seu nome, Isaac, e com ele, estabelecerei, meu conserto, por conserto, perpétuo, para sua semente, depois dele, olha o versículo 21, o meu conserto, porém, estabelecerei, com Isaac, o qual Sara, te dará, neste tempo, determinado, no ano seguinte, então, nós vemos, que Abraão, ele creu, e a Bíblia, disse, que isto, lhe foi imputado, por justiça, então, Deus, está dizendo, para nós, nesta tarde, que não importa, ainda que você, não recebeu, mas você, deve continuar, crendo, você deve crer, em Deus, de Abraão, de Isaac, e de Jacob, você veio aqui, nesta tarde, você, se encontra, triste, você, muitas das vezes, até, conta testemunhos, mas ainda, há um vazio, do teu coração, você não consegue, sentir, aquela, alegria, aquele, regozinho, do Espírito Santo, você, vem para cá, mas, ao voltar, para a tua casa, você, vai, a solidão, te acompanha, às vezes, até, uma tristeza, lá no profundo, do teu coração, mas, crendo, nesta noite, porque, Deus, faz acontecer, onde, não, está acontecendo, o Deus, de Abraão, está aqui, o Deus, que prometeu, que faria, ter uma grande nação, que, não, que levantasse, as estrelas, do céu, e que, a sua, descendência, seria, como, pó da terra, é o Deus, que, está aqui, pronto, para mudar, o teu rativeiro, pronto, para mudar, o quadro, na tua vida, o Senhor, quer te abençoar, nesta tarde, Deus, te trouxe aqui, para falar, no teu coração, Ele, vai fazer, acontecer, aqui, que não tem, acontecido, na tua vida, olha, o capítulo 18, acompanha, comigo, e o versículo 11, era, Abraão, Sara, já velhos, adiantados, em idade, já, Sara, havia cessado, o costume, das mulheres, assim, pois, rios, estará, consigo, dizendo, terei, ainda, de leite, depois, de haver, envelhecido, sendo, também, o meu Senhor, já velho, o Senhor, e, disse, o Senhor, Abraão, por que, se riu Sara, dizendo, na verdade, ainda, gerarei, a ver, do Jair, de si, nós, vemos, que, Abraão, no capítulo 17, ele, também, viu, Sara, rios, então, nós, vemos, aqui, que, eles, experimentaram, por algum tempo, uma certa dose, de desprez, Abraão, um homem de fé, mas, nós, vemos, que, eles, com um momento, eles, deixaram, que uma dúvida, entrasse, no seu coração, aí, o anjo, do Senhor, diz, no capítulo 14, do versículo, do capítulo 14, haveria, coisa alguma, difícil, ao Senhor, olha, irmãos, a palavra de Deus, nesta tarde, haveria, alguma coisa, difícil, ao Senhor, o que, está difícil, na tua vida, o que, você, está pedindo, para o Senhor, nesta tarde, você, veio aqui, você, tem, feito, campanhas, de oração, e, ainda, não, tem, alcançado, creia, nesta tarde, porque, diz a Bíblia, que, para Deus, nada, é, impossível, nós, vemos, Deus, trabalhando, na vida, de Sara, uma mulher, que, não, podia, ter filho, olha, o que, diz a palavra, de Deus, Deus, é soberano, para, fazer, as coisas, acontecer, Isaías, capítulo 43, e, o versículo 13, ainda, antes, que houvesse, dia, eu, sou, ele, que, possa, fazer, escapar, das minhas, mãos, operando, eu, quem, impedirá, quem, pode, pedir, o trabalho, de Deus, nossa, para, a vida, a luta, das provações, nem, mesmo, os demônios, nem, mesmo, homem, algum, na terra, pode, impedir, aquilo, que Deus, tem, para, realizar, a tua vida, a bênção, os milagres, que Deus, vai, fazer, aquilo, que Deus, tem, te, prometido, aleluia, você, deve, acreditar, nós, não, vivemos, não, andamos, por vista, nós, andamos, por fé, aleluia, ainda, que, esteja, difícil, ainda, que, as circunstâncias, dizem, não, mas, o nosso Deus, está dizendo, nesta tarde, que, para, ele, todas as coisas, são possíveis, ele, pode, todas as coisas, Deus, o ano, 32 e 39, vem, de agora, que, eu, eu, sou, e, mais, tem, Deus, comigo, eu, mato, eu, faço, viver, eu, eu, salvo, e, ninguém, pode, escapar, das minhas mãos, ele, é, o anão, que, eu, sou, aquele, que, disse, para, Moisés, eu, sou, o que, sou, é, aquele, que, está, aqui, que, está, com, as irmãs, diante, desse, trabalho, de libertação, de cura, é, aquele, que, vai, abençoar, aquele, que, vai, transferar, esse, trabalho, que, vai, fazer, florecer, porque, a, é, do Senhor, aleluia, e, Jesus, disse, ao, desciverem, dois, ou, Deus, diz, que, abençoar, Deus, diz, que, renova, a, promessa, da, tua, vinha, hoje, para, que, você, levante, a, tua, propensa, para, que, você, levante, os, teus, olhos, para, o, alto, e, venha, naquele, tempo, poderoso, para, realizar, as, promessas, Deus, chama, a, existência, as, coisas, que, não, são, como, se, já, fosse, aleluia, louvado, seja, Deus, Romanos, capítulo, 4, e, o, versículo, 17, Deus, chama, a, existência, as, coisas, que, não, são, como, se, já, fosse, olha, o, versículo, 19, e, não, enfraqueceu, a, fé, nem, atentou, para, o, seu, próprio, corpo, já, aportecido, pois, era, já, de, quase, cem, pouco, para, o, amortecimento, do, vento, de, sá, o, que, me, chama, atenção, é, que, quando, Deus, chamou, a, ele, tinha, setenta e, cinco, anos, ele, não, enfraqueceu, na, fé, ele, não, atentou, para, o, seu, próprio, corpo, já, amortecido, ele, não, duvidou, na, promessa, de, Deus, por, credulidade, mas, foi, quantificada, na, fé, da, glória, a, Deus, Deus, te prometeu, algo, eu, não, sei, se, já, fazem, dois, três, cinco, dez, anos, mas, eu, sei, que, quando, Deus, chamou, Abraão, ele, tinha, setenta e, cinco, anos, e, nós, vemos, que, ele, aguardou, vinte e, cinco, anos, para, o, cumprimento, da, promessa, de, Deus, na, esse, homem, de, fé, esperou, vinte e, anos, para, o, cumprimento, da, promessa, ele, não, enfraqueceu, na, fé, e, não, duvidou, a, promessa, de, Deus, por, incredulidade, será, que, eu, e, você, estamos, firmados, nas, promessas, do, Senhor, será, que, nós, estamos, mantendo, viva, a, esperança, a, confiança, a, fé, luta, faz com que venhamos a desanimar, Deus, está dizendo, nesta tarde, para que venhamos a aprender com Abraão, e venhamos a exercitar a nossa fé, venhamos colocar em atividade a nossa fé, porque a bênção de Deus é grande, aleluia, você está precisando do que nesta tarde? É uma curva divina? É uma libertação? É uma porta de emprego que Deus veio abrir? Deus manda te dizer, que Deus vai fazer acontecer, o que não está acontecendo, aleluia, a bênção não está acontecendo, mas recebe esta palavra profética nesta tarde, a partir de agora, a partir do momento, que a palavra de Deus está sendo pregada, a bênção de Deus será milagre, está com a vida, Deus vai operar, Deus vai fazer um milagre, Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus Cristo, aleluia, Ele não enfraqueceu na fé, Paulo diz aos Romanos 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e nós estamos aqui, comendo porção da palavra de Deus, nesse momento, aleluia, enquanto estamos pregando a palavra, o Espírito de Deus, está te abençoando, está fortalecendo a tua fé, está aumentando a tua confiança em Deus, para que você possa alcançar o milagre, nesse dia, aleluia, 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 ao Vário seja Deus, lá em Hebreus 11 diz, que a fé é firme o fundamento das coisas, que se espera, a prova daquilo que se não veio, e que sem fé, é impossível agradar-me, porque é necessário, que todo aquele, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é o galardoador, nos te abuso, nós estamos buscando, a sua presença, nós estamos aqui, nesta tarde, desfrutando da comunhão, do seu Espírito, nós não viemos, aqui em vão, nós não viemos aqui, apenas com quem estamos, acostumados com isso não, nós viemos com o propósito, ouvir a palavra de Deus, exaltar e glorificar o seu nome, receber a bênção, que estamos precisando, de nada adiantará estarmos aqui, de nada adiantaria, se não colocarmos a nossa fé em ação, se não entrarmos na presença dEle, com confiança, com fé, com convicção, aleluia, em Hebreus 4,15, diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, em tudo Ele foi tentado, porém sem pecado, e que nós devemos nos aproximar dEle, com confiança, para que possamos, achar graça, hoje é uma tarde oportuna, se aproxima de Deus, do trono da graça, mas quando a Bíblia fala, o trono da graça, é um lugar onde inclui, sobre a nossa vida, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, Deus está te contentando, neste momento, Ele sabe do que você está precisando, você veio a esse lugar, e precisa de um rejecimento, o Espírito do Senhor, está imperdindo você, Ele diz que, está te dando força, neste momento, para você continuar, esta caminhada, o inimigo tem lutado, contra a tua vida, ele tem tentado roubar, tirar aquilo que Deus te deu, ele tem eliminado, as tuas forças, mas hoje, o Senhor diz assim, envia, receba forças, para continuar a caminhada, receba a minha parte, receba a torção, do prato, do poder de Deus, receba a unção, do Espírito, sobre a tua vida, receba a mão, receba forças, para caminhar, receba, receba a saúde, para o teu corpo físico, receba a unção, de Deus, sobre a tua vida, olha, está descendo do alto, está descendo do trono, está vindo lá do Pai, das luzes, de verdade, encontro com a tua vida, encontro a você, Deus, como que é para você, esta tarde, aleluia, eu me lembro, onde eu assopo, para abacaxar, abate, ou para dar abacar, aleluia, eu me lembro, do Pai, daquele jovem, ináticos, eu me lembro, em Mateus, capítulo 17, quando, ele trouxe o seu filho, até os discípulos, de Jesus, os discípulos, não puderam fazer nada, por ele, até que os discípulos, sim, estavam amassalantes, naquele momento, porque, outrora, os discípulos, já haviam expulsado, demônios, mas, eu quero dizer, uma coisa, para a igreja, que, mesmo aqueles, que são cheios, do Espírito Santo, existem momentos, na sua vida, que passam por dificuldades, por momentos, de incertezas, e, nesse momento, irmãos, é o momento, que Deus, quer nos ajudar, é o momento, que Ele, quer fortalecer, a nossa fé, os discípulos, apresentavam, uma fé, vacilante, aí, chega o pai, daquele jovem, ináticos, e, traz aquele moço, até Jesus, e, ele disse, Senhor, se tu, podes, fazer alguma coisa, por nós, ajuda-nos, Jesus, olha para ele, e, disse, se tu, podes, crer, tanto, é possível, aquele, que crer, Jesus, repreende, a incredulidade, daquele povo, ele, hoje, nação, crer, e, perversa, até quando, estarei convosco, e, vos sofrerei, traga, este moço, até mim, aleluia, e, aquele homem, vem, e, naquele momento, ele diz, para Jesus, Senhor, eu, 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 ajuda-me, a incredulidade, sabe, o que significa, isto, que, muitas das vezes, é nossa fé, ela, pode ser, vacilante, mas, neste momento, nós temos que chegar, até o Senhor, e dizer para ele, Senhor, ajuda-me, a incredulidade, aumenta a minha pequena fé, e, neste momento, o Senhor, vai te ouvir, ele vai te oferecer, a tua fé, ele vai te dar, uma fé poderosa, uma fé, para que ele possa, operar milagres, na tua vida, aleluia, e, quando, aquele moço, eles trazem ele, até Jesus, Jesus, regrina aquele demônio, aquele moço, é curado, imediatamente, e, os discípulos, chegam, até, Jesus, em particular, e, ele disse, Senhor, por que nós não conseguimos, expulsar, este demônio, Jesus, diz, por causa da nossa pequena fé, porque, se tiver de cedo, está ganhando um grão de mostarda, e, neste monte, faça-te daqui, para a área de passar, e, nada, isso será impossível, Senhor, Senhor, o Senhor quer, aumentar a tua festa, muito, nesta área, o Senhor quer, fortalecer, a tua vida, aleluia, e, para levar, para a tua cabeça, se encha de ânimo, neste momento, volte ao primeiro amor, aleluia, o Senhor quer, que as tuas obras, sejam maiores, do que as primeiras, Ele quer ver você, animada, Ele quer ver você, de cabeça erguida, fazendo a sua obra, aleluia, Deus chama a existência, as coisas, que não são, como, se já fossem, Abraão, ele recebeu, a bênção, a promessa, se cumpriu, na sua vida, porque, ele não se fraqueceu, na fé, ele não duvidou, da promessa, por incredulidade, mas, ele foi, fortificado, na fé, dando glória a Deus, nós vemos, também, Ana, abra sua vida, em 1 Samuel, capítulo 1, e vamos ler, alguns versículos, diz assim, vamos ler o versículo 5, porém, Ana dava, uma parte excelente, porquanto, ele amava Ana, porém, o Senhor, tinha cerrado a madre, e a sua competidora, excessivamente, a evitava, para entravescer, porquanto, o Senhor, tinha cerrado a madre, assim, fazia ele, de ano e ano, olha o versículo 10, ela, pois, com a amargura de alma, morou o Senhor, e chorou, abundante deles, está vendo aqui, irmãos, da mesma forma, como Sara, era estéreo, Ana também, era estéreo, não podia, gerar filhos, e nós vemos, ela, com a amargura de alma, ela estava, aflita, ela estava, chorando, porque, para uma mulher israelita, todas as mulheres israelitas, queriam ter filhos, queriam ser mãe de filhos, e, era uma desonra, era uma vergonha, muito grande, naquela época, para uma mulher israelita, que não pudesse, não pudesse ter filhos, Eucana, era seu esposo, ele também, era esposo, de Perina, e esta, zombava de Ana, porque, porque, ela tinha muitos filhos, mas, o Senhor, faz acontecer, aonde, não está acontecendo, Ana, ela era uma serva, fiel, ela não foi, reino da mata, dos seus vizinhos, ela não pegou, o seu telefone, e começou, ali, a reclamar, a murmurar, com a sua, irmã, ligando, mas, ela foi, dobrar o seu joelho, e foi, falar, meu Deus, aleluia, a Bíblia, diz, que ela, com a marmã de alma, ela, orou o Senhor, e chorou, abundante vez, olha, que exemplo, se você, quer que um milagre, aconteça, na tua vida, pare, de murmurar, pare, de reclamar, qualquer coisa, pega o telefone, liga, para a casa, de fulana, de cemulano, e, ali, já começa, né, a, se desabafar, Deus, manda te dizer, vá se desabafar, aos pés de Jesus Cristo, vai chorar com Ele, vai chorar, aos pés da cruz, aleluia, faça, como anda, ela, ou chorou, perante o Senhor, e o Senhor, ouviu a sua petição, uma mulher, piora, é uma mulher, que tem vitória, um homem, piora, é um homem, aleluia, que é confiante, ele bate, triunfante, Deus da vitória, a quem vive, uma vida de oração, olha o versículo 18, e disse ela, acha a tua serva, graça, aos seus olhos, assim, a mulher se foi, seu caminho, e comeu, o seu sepante, já não era triste, tem muita gente triste, amarguada, abatida, pessoas, que não tem mais paz, interior, porque, em vez de orar, de buscar a Deus, ficam, como eu já disse, murmurando, mas olha, ela não se levantou, o seu sepante, já não era triste, mas uma pessoa, que ora, ainda que ele esteja passando, pelo vale de aflição, você olha para ele, e diz, irmão, está tudo bem, ele diz, está tudo bem, aleluia, Deus, ele é aquele que dá vitória, irmão, você está desempregado, mas Deus é o dono do olho da prata, o teu filho está doente, mas Jesus é o médico dos médicos, você está com problema na justiça, mas o meu Senhor é o advogado dos advogados, aleluia, é uma mulher que mora, que anda, vive uma vida de oração, o seu sepante, já não era triste, ela comeu, ela se alegrou, ela levantou a oração, confiante no Senhor, de que Deus tinha ouvido a sua petição, e ela estava agora com certeza, com a convivição, de que Deus faria acontecer um milagre, que até outrora não estava acontecendo, vai acontecer um milagre na tua vida, Deus vai mudar o teu prativeiro, mas Deus quer que você, aprenda a buscar a sua face, aleluia, a falar com Ele, a se desaguar aos pés de Jesus Cristo, a derramar a lágrimas perante o Senhor, aleluia, Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos-á, buscai-a, encontrarei-es, batei-a, precisa-vos-á, o que pede e recebe, o que busca e encontra, o que bate e se abre, Jesus ainda prossegue dizendo, se vós sendo maus, sabendo as tuas coisas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial, dará bem àqueles que lhe pedirem, o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração súplica, com a ação de graças, você já perdiu, nesta tarde, você já ouviu, já suplicou ao Senhor, já agradeceu a Ele, aleluia, sabia que nós temos que agradecer, até pelas tribulações, pelas dificuldades, porque sem luta, sem tribulação, não tem vitória, Deus está falando conosco, aleluia, vamos aprender com o exemplo de Ana, irmãos, para resumir aqui, porque não vai dar tempo, tudo aquilo, que eu havia preparado, a irmã me deu até três para as quatro, já estou terminando, vou resumir aqui, no capítulo 2, nós vemos o cântico de Ana, que não é Ana, ela já não era mais aquela mulher triste, amarrada, aflita a Ana, agora, ela estava feliz, sorridente, porque, olha ela dizendo, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os teus inimigos, portanto, me alegro na tua salvação, Deus ouviu a surpreensão, Deus faz acontecer onde não está acontecendo, ama agora no seu cântico, ela estava alegre e feliz, porque agora, Deus havia dado o filho Samuel, ela não era mais estéreo, Deus havia tirado de sobre ti, o seu opróprio, a sua vergonha, o seu desprezo, Deus vai tirar este opróprio, que está sobre ti, nesta parte, Deus já está arrancando, este opróprio, que sobra os teus ombros, Deus será vitória nesta tarde, aleluia, sinta, creia, acredita, o milagre está acontecendo, o Espírito Cristo está aqui, Jesus de Nazaré, está operando milagres, nesta tarde, aleluia, e olha, toda alegre diz, o Senhor é aquele que tira a vida e a dar, vai descer a sepultura, vai sobrar a sumidela, o Senhor é pobreza e enriquece, abaixa a estandeza alta, levanta o pequeno pó, todo merda o necessitado, e coloque entre os príncipes, os príncipes do seu povo, Deus faz acontecer, algo que não está acontecendo, guarda esta palavra no teu coração, e comece a buscar o Senhor, anda na presença de Deus, Deus somente confia, Deus fez a promessa, é para a tua vida, é para a minha vida, é para todos nós que estamos aqui esta tarde, Deus vai cumprir, aleluia, espera, confia, guarda esta palavra no teu coração, e coloca a minha praça da tua vida, vamos colocar em pé, aleluia, eu quero fazer uma oração, juntamente com você, gostaria que você viesse de minha frente, você que, está aguardando o milagre de Deus, algo que não está acontecendo, e você vai pedir para o Senhor agora, fazer este milagre acontecer na tua vida, já faz tantos anos, que você está esperando, que este milagre aconteça, já faz muito tempo, que você está aguardando, este milagre, esta cura, esta bênção de Deus, mandeia a tua palavra, aqui estão os teus filhos, que de bom crédito, a Deus já receberam a palavra, eles já estão presos com a tua palavra, e este ano de antemão, agora Deus, agora Deus, demonstrando confiança, e me pede, agora Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta igreja, por as minhas vidas, e a pressão a Deus, que sejam abençoadas agora, em nome de Jesus, olha o milagre acontecendo agora, olha o que fazer acontecer, acontecer na tua vida, receba o milagre, receba a tua vida, receba, receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a recebendo agora, receba, 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 Não lembra, não lembra, receba, 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 o milagre, na tua vaje, não lembra, não lembra, nem lá, não lembra, em nome de Jesus, receba, 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 seja, protege no ar, olá, Seja renovado agora Seja abençoado Eu vou para que ela Se abram as portas do emprego agora As portas do céu As portas familiares Seja abençoado agora Em nome de Jesus Receba a bênção material Em nome de Jesus Receba a bênção espiritual Em nome de Jesus Receba a saúde Receba a glória Em nome de Jesus Receba a libertação Em nome de Jesus Receba a bênção espiritual Em nome de Jesus Sejam abençoados Todos agora pelo poder da palavra Em nome de Jesus Assim eu agradeço a oportunidade Eu peço que a igreja continue orando Porque eu não me espero Pela minha família Pela igreja Deus ele tem te abençoado Ali poderosamente Tem custado grandes vitórias Ainda que o diabo Tem que se levantar O cão Ele tem Rangido os dentes na mesa Mas Jesus tem colocado Ele no pé A obra dele Eu sou abençoado Então a igreja Continue orando ali Para que Deus esteja Sempre com as suas forças Estendido Porque toda honra Toda glória É do Senhor O Senhor Amém Assim eu agradeço a oportunidade Que Deus abençoe a todos os irmãos Amém Irmãos Senhor eu tenho a condição Que você serve um dia Abençoado Amém Eu pude sair Tão feliz De ver As aulas De ver Aquele trabalho De minhas mães Tão Tão missão Mesmo Grupo de casais Esposa Deus Só confirmou O que está no meu coração Né E como a palavra de hoje Mas a palavra de inspirar tudo Pois ali Esposa e esposa Juntos Um filho Três Quatro Mas tudo junto Fazendo a obra Que obra E Deus não tem que me deixando falsar nada E entrei na casa do meu irmão Ele falou Que esposa O senhor Trabalhando três dias E o resto do dia Nós fazemos a obra E eu saí dali E eu aprendendo muito O que é na mente Quando você tem que chamar Você não tem que embaraçar Você tem que chamar Você tem que chamar O Espírito de oração Você levanta a mão pra cá Vem que está aqui Você vai se prender Nós vamos tentar A concordância A concordância Eu não posso mudar a história Quando o povo de Israel Você vai se comportar Você vai ter que ir Dentro do meu irmão Eu não posso mudar a história Você vai se comportar Coração A Céu de Deus E nós vamos tentar A história do nome Eu não posso mudar a história 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 da parede a ser, aleluia, mas o mesmo te ama é a sua terra, que a minha glória, a lei que não te agradeceu com a lei, já não tem de bom, que não vai, 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 que não vai. Ainda se tem em tua mão, o Senhor te ama, vai fazer a bênção nos cortes, quando nós não temos presbídeos, nós só agradecemos, porque não existe o Senhor a fazer bênção nos cortes, apesar de ter tua palma, mas Deus tem que morrer, nós temos o presbídeo que vai fazer, amém? Levantem as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a cunha do Espírito Santo, nós venhamos por todos nós, todos os dias, amém! Sexta-feira nós estamos no terceiro dia da nossa perpórdia, Jornalão, Jornalão, Jornalinho, põe o nome do Jornalão, 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 desde que nós vamos falar de cada uma, fazendo louvor, testemunho, e o obter do trão trazendo a palavra, e dar um grande trânsito, de cada uma, trazendo a loucura que Deus nos protege, amém! Amém! Amém!